Aqui estou registrando o ponto de maior dificuldade aqui do trilhão que vai rolar hoje O Kleber está encarando esse abril aqui, vamos tentar pegar ele um pouco mais de perto Foi embora Foi embora É, realmente é o único ponto que o bicho vai pegar, agora vamos pegar o Junior aqui Pegou o caminho correndo Show de bola Está muito tranquilo na verdade Vou ver e volto com mais